O Plenário do Superior Tribunal de Justiça elegeu o ministro João Otávio de Noronha como o novo presidente da corte para os próximos dois anos. A nova vice-presidente é a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Seguindo o critério de antiguidade, o ministro João Otávio de Noronha foi eleito por aclamação para assumir a presidência da corte no bienio 2018-2020. No discurso, o ministro João Otávio de Noronha defendeu o prestígio do STJ como intérprete da lei e falou da intenção de investir em ferramentas de modernização tecnológica na corte. É hora de investir pesado na inteligência artificial, mas não para o discurso, não para ser o primeiro ou o segundo, Mas é só com investimentos tecnológicos na inteligência artificial que nós vamos acabar com os longos estoques de recursos repetitivos. É hora de privilegiarmos a eficiência dos bons servidores. É hora de reformarmos para atingirmos essa eficiência. João Otávio de Noronha é o atual Corregedor Nacional de Justiça e ministro do STJ desde 2002. Ele já foi diretor-geral da Infam e por mais de dois anos ocupou a cadeira do STJ no Tribunal Superior Eleitoral. No final de agosto, quando a ministra Laurita Vaz encerrar o mandato na presidência do STJ e passar a gestão para o ministro João Otávio de Noronha, o cargo de Corregedor Nacional de Justiça ocupado por ele vai ser exercido pelo atual vice-presidente da corte, ministro Humberto Martins. Durante a sessão, o ministro Mauro Campo Belmarques foi eleito diretor da revista do STJ, em substituição ao ministro Luiz Felipe Salomão.